E como que você sabe se você pega esses arcos famosos? Como que você consegue saber se trocaram o talão dele, se não trocaram, se é original mesmo? Geralmente tem... Tem uma marcação, alguma coisa? Tem alguns que tem marcação, como eu te falei, do rio, que ele tem carimbo no talão, na prata do talão é marcado e é marcado na madeira. E também tem um padrão, né? Esse pessoal tem, é tudo catalogado. Então você olha o tamanho do olho Paris, se é mais fino, se é mais grosso, tem o pino. Tá tudo catalogado, as medidas. É, o pino, aqui tem uns que vai dois pinos, tem um que vai um pino só, tem um que põe um pino mais embaixo, outro que põe um pino aqui no meio. Então tem várias coisas que você vai somando para dizer se esse arco é autêntico ou não. Além do estilo, né? Você pega um arco, você olha assim e você fala, esse aqui é um Sarturi. Você pega um, você vê a ponta, é um Pecate. O formato do talão, o formato desse corte aqui atrás, né? Esse aqui é um formato Pecate, tá vendo esse corte de talão assim, né? Entendi. O Sarturi já vem até o final, ele não é mais para trás, é igualzinho aqui, mas arredondadinho. O tipo de botão, até o jeito que se faz esse canal aqui no botão. E esse preto o que é que você põe no botão? Ébano também. Ah, ébano também. Eu pego um bloquinho de ébano, torneio ele, coloco o pino primeiro dentro, né? O parafuso que a gente chama, né? Coloca esse parafuso. E aí depois você torneia e você vem com os dois anéis de prata e encaixa aqui. Cai um pininho em cada lado para segurar também. Por isso que é bem... Por isso que encarece, né? Às vezes você pegar um talão pronto e colocar é uma coisa, né? Sim, claro. Se você fazer tudo é... Se você só é um achetier mesmo, você faz o arco completo. Se você não faz, você não é um achetier completo. Se você só faz a vareta, não... Não pode se considerar um achetier. É mais ou menos, é meto só meto. É. 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 É.